Música Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar O Pokémon e com seu poder Tudo transformar Pokémon, tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que O mundo descender Pokémon, tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo Vem comigo Vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos Vamos vencer Sonho é poder No Pokémon, temos que Pegá-los eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que O mundo descender Pokémon, tem que pegá-los Temos que pegá-los Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar 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 Temos que pegá-los Temos que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que O mundo descender Temos que pegar Temos que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer Sonho é poder Porque vamos, temos que pegar Caso eu sei, pegá-los eu tentarei Porque vamos, juntos teremos que o mundo descender Porque vamos, temos que pegar Caso eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon! Temos que pegar, temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Oh, yeah Oh, yeah Porque nós temos que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que o mundo descender Pokémon, temos que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon Temos que pegar Temos que pegar